Boa tarde! E aí, gente, como vocês estão nesta terça-feira? Olha, primeiro dia do mês, né? Primeiro de dezembro. É isso aí. Bom, gente, eu quero dizer pra vocês que hoje nós vamos ter uma live aqui com uma pessoa incrível, que eu amo de paixão, é o meu médico endocrinologista, é o pai de um marido da Rosângela, que é a minha amiga querida, então é uma pessoa, assim, que realmente eu prezo demais e que eu tenho o maior carinho. Eu tô aqui falando mal de ti, viu, Luiz Antônio? Isso, mas eu tô escutando, eu tô escutando. A gente fica muito lisonjeado. Pois é, tão bom, né? Uma amizade que perdura por tantos anos, né? A gente adora falar isso, porque nós somos pessoas de relacionamentos muito constantes e duradouros, né? E a gente quer isso mesmo, né? E tudo começou com a dança, né? Minha filha era tua aluna, né? Pois é, a Cacá. É isso mesmo, né? Legal. Bom, gente, o nosso tema de hoje é um tema super importante, e nós vamos falar sobre tireoide, mitos e fatos. Quem cuida de tireoide é o endocrinologista, correto? Com certeza. A tireoide é uma glândula, né? É uma glândula que produz hormônios, que são os hormônios da tireoide, o T3 e T4. E quem é especialista em hormônios são os endocrinologistas. Legal. Eu tenho aqui uma primeira pergunta pra ti. Hipotiroidismo. O que que é o hipotiroidismo? Porque as pessoas falam, né? Existe, eu não sei se é mito ou se é verdade, que quem tem o hipotiroidismo engorda muito. O que que você tem pra me dizer sobre isso? Bom, a tireoide é uma glândula que fica no pescoço, tem o formato de uma borboleta, né? E ela produz os dois hormônios tireoidianos, o T3 e T4. O T3 e T4 são controlados por um hormônio que é produzido na hipófise, o TSH. Então, nas situações onde existe uma diminuição na produção de hormônios da tireoide, nós temos o hipotiroidismo, que é a diminuição da produção desses hormônios. Quando nós temos um aumento na produção dos hormônios da tireoide, nós temos o hipotiroidismo. Como no hipotiroidismo, uma das manifestações é a retenção de líquido, inchaço, o paciente pode aumentar um pouco de peso, se atribui que a tireoide cause a obesidade, uma das causas de obesidade. Isso é um mito. Ah, é mito? Ela pode contribuir para um aumento pequeno de peso, 2 a 3 quilos. A partir do momento que a gente trata a tireoide, controle o hipotiroidismo, esse peso, ele volta ao seu normal e grandes oscilações de peso não têm relação com a tireoide. Então, ela pode contribuir, pode corroborar para o aumento de peso, mas não é causa de excesso de peso. E sim de retenção de líquido, o que acaba fazendo a gente se sentir, com certeza, bem inchada. É mais comum nas mulheres ou isso também é mito? As doenças tireoidianas, elas são mais comuns em mulheres acima dos 40 anos de idade, mas pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer gênero. Se a gente for fazer uma avaliação ultrassonográfica de mulheres acima de 40 anos, cerca de 40% das mulheres pode ter nódulos na tireoide. Então, assim, existe também um mito de que todo nódulo de tireoide possa ser um câncer. Isso não é verdade. A grande maioria dos nódulos da tireoide, eles são benignos. E a gente só valoriza nódulos quando eles são maiores que 10 centímetros ou maiores que 10 milímetros ou 1 centímetro, que é a mesma coisa. Esses nódulos, quando a gente palpa cuidadosamente a tireoide, a gente consegue detectar. E nesses casos que a gente detecta clinicamente o nódulo, nós indicamos uma ultrassonografia para avaliar o tipo de nódulo. Os homens, quando é menos frequente, mas quando os nódulos ocorrem nos homens, a gente tem uma preocupação adicional, porque nos homens o nódulo, ele potencialmente é mais maligno do que nas mulheres. Bom, eu vou te pedir licença para dar um oi e dar um grande beijo na Cacá, que entrou aí. Oi, Cacá, linda da tia! Um beijo grande para você. Quero agradecer também a presença da Rita, que é uma grande artista. Reginaldo, sayonara, obrigada a Deise, a Patrícia, obrigada por estarem aí. A Júlia, olha, a Rô também está aí. Oi, Rô, um beijo grande. Para quem entrou agora, Karina, obrigada por estar aí junto com a gente. O nosso tema é tão importante, gente, que eu quero pedir encarecidamente para você enviar ali naquela flechinha embaixo, vai compartilhando a nossa live para que mais pessoas tenham acesso a essas informações super importantes que o doutor Luiz Antônio Araújo está passando para nós através dessa live sobre os mitos e as verdades da tireoide. Luiz, eu tenho aqui mais uma pergunta para te dizer. O hipotiroidismo, tireoidismo, pode causar algum problema, alguma desarmonia sexual? Pode. O hipotiroidismo, na medida que vai diminuindo a produção de hormônio tireoide, pode afetar nas mulheres alterações no fluxo menstrual. Então, nós podemos ter a desidiminição do fluxo menstrual, que nós chamamos de oligomenorréia, como o espaçamento do fluxo menstrual, que a gente chama de hispânio-menorréia, e em alguns casos chega até a ter uma amenorréia, uma falta de menstruação. E como no hipotiroidismo existe um aumento de um hormônio chamado prolactina, e a prolactina pode inibir os hormônios hipofisários, que nós chamamos de gonadotrofinas. Essas gonadotrofinas controlam a produção de hormônio feminino, estrogênio e progesterona. Então, na medida que pode diminuir o estrogênio, pelo aumento da prolactina, nós podemos ter diminuição da libido também nessas pacientes. Nos homens também pode ocorrer diminuição da libido, diminuição do apetite sexual. Não chega assim, nós não temos casos de impotência sexual, mas principalmente na libido, no apetite sexual. E quais são os sintomas para quem tem um problema de tireoide? Qual é o primeiro sintoma? Bom, então nós temos que dividir em dois grandes grupos. Se a gente considerar que os hormônios tiroidianos são responsáveis pelo metabolismo do organismo, ou seja, a velocidade com que o organismo exerce as suas funções. Se a gente fizer um paralelo, a velocidade do carro, imagine que a gente deveria andar a 80 por hora. Quando a gente tem o hipotireoidismo, nós vamos estar andando a 40, a 60 por hora. Quando nós temos o hipertireoidismo, nós vamos estar andando a 100, 120 por hora. Então, no hipotireoidismo, diminui tudo. Diminui a motivação. Nós podemos ter sintomas depressivos, irregularidade menstrual, a pele mais seca, o cabelo mais seco, queda de cabelos, unhas quebradiças, retenção de água, um aumento de 2 a 3 quilos no peso, diminuição do funcionamento do intestino, aumento da sensibilidade ao frio. Os pacientes com hipotireoidismo sentem mais frios do que as pessoas que convivem com ele. Ou seja, é atípico, um frio atípico. Então, hoje, como se detecta mais precocemente, não chegam a casos graves. Antigamente, os pacientes poderiam chegar a ter uma hipotermia grave, por exemplo, no inverno, e irem a óbito por hipotermia. É mesmo? Isso. São casos, mas muito graves, assim, de hipotireoidismo avançado, não tratado. Hoje, isso não ocorre mais. A gente não tem mais descrito os casos, atualmente, nesse sentido. Mas, assim, nós temos que sempre estar atentos em relação a esses sintomas. principalmente na rotina dos exames, no check-up de mulheres e homens acima de 40 anos, uma vez por ano, deve ser feita a dosagem do T4 livre, que é o hormônio de tireoide, e o TSH, que controla a produção de hormônio de tireoide, para detectar precocemente e tratar precocemente o hipotireoidismo. Então, fazendo esses exames, a gente vai ter a certeza de que ou está tudo bem, ou tem alguma alteração, e daí, sim, é que a gente pode fazer um exame de ultrassonografia, para detectar se existe algum tumor, ou se existe algo mais grave que possa ser tratado. Se tiver um tumor, ele diminui, é preciso fazer uma cirurgia? Como é que funciona depois que é detectado algum problema? Só se tu me permites, Fabíola, só para esclarecer, nós temos dois grupos de doenças principais da tireoide. Um grupo de doenças relacionadas à função da tireoide, que é o hipotireoidismo, e o hipertireoidismo. A gente pode ter alteração na função da tireoide sem ter alteração morfológica, sem ter nódulos na tireoide. Entendi. Outro grupo de doenças são as patologias nodulares da tireoide, que são os nódulos na tireoide. Onde nós vamos avaliar o nódulo clinicamente. Se a gente detecta o nódulo, avaliação, é feito o exame, que é a ultrassonografia, que vai nos mostrar se esse nódulo tem características benignas ou características malignas de câncer. Certo? Então, dependendo de cada caso, eventualmente, a gente indica a biópsia da tireoide, que é um procedimento simples, por agulha fina, que é o mesmo calibre da agulha que a gente faz coleta de sangue pelo braço. E esse exame vai dar uma classificação, uma classificação da célula, que a gente chama de classificação citológica. Nessa classificação, grau 1 a grau 6. Grau 1 e grau 2 é benigno. Quando é grau 3, é um nódulo indeterminado. O método não conseguiu esclarecer. Grau 4 é um nódulo suspeito. Grau 5 e grau 6 é um nódulo maligno, que é câncer. Se a gente tem um grau 3 suspeito, aliás, grau 4 suspeito, grau 5 e grau 6, é indicado a cirurgia do paciente para retirar a tireoide. Como na cirurgia, normalmente, não se consegue tirar toda a glândula tireoide sem causar algum tipo de prejuízo para o paciente, sempre fica um resto de tecido tireoideano. Quando é uma doença maligna, daí se faz a dose de iodo para queimar o restante de tecido tireoideano que fica residualmente. E a partir daí, o paciente, para substituir a função tireoideana, vai tomar o hormônio tireoideano até na missa do sétimo dia. Ou seja, vai tomar sempre. O resto da vida. O resto da vida. Mas o câncer de tireoide é um câncer que não é agressivo, é um câncer que hoje raramente tem complicações, os pacientes evoluem bem. Câncer de tireoide é curável, e normalmente não tem indicação de usar quimioterapia ou radioterapia, tratamentos mais agressivos. Até a gente brinca entre os endocrinologistas, se for para a gente escolher, ter que escolher um tipo de câncer, escolha o câncer de tireoide, porque o câncer de tireoide, tanto é que é o endocrinologista que cura, que trata, não é o oncologista. Porque é uma patologia, é um câncer que tem uma agressividade pequena e é resolutivo. Mas deve ser tratado com toda responsabilidade, porque é um câncer, e se não for tratado de forma adequada, pode trazer eventos adversos, sem dúvida. Claro. Tenho aqui mais uma pergunta. Mulheres com hipotiroidismo não podem engravidar? É, o hipotiroidismo, ele, em função do aumento desse hormônio que eu comentei, que interfere na esfera sexual, que é a prolactina. Então, como a prolactina pode estar aumentada no hipotiroidismo, então, também pode causar infertilidade. Não é raro o paciente que está investigando a causa de uma infertilidade, pesquisando essa causa e se detecta um hipotiroidismo. A partir do momento que se começa a tratar o hipotiroidismo, a paciente passa a ser fértil, ter uma fertilidade normal. Agora, tem casos de hipotiroidismo mais leves que o paciente, eventualmente, pode engravidar, mesmo sem estar tratando. Mas, hoje, é uma boa norma. Quando o paciente quer engravidar, se faz os exames para preparar uma eventual gestação, entra na rotina dosagem de hormônio tireoidiano. Se o paciente tiver com nível de TSH alterado ou de T4 livre, se faz o tratamento antes de o paciente engravidar propriamente dito. Entendi. Então, assim, pode ser uma das causas de infertilidade, mas nós temos casos de pacientes com hipotiroidismo que, apesar do hipotiroidismo, engravidam. Tá, tem aqui uma outra pergunta. O hipotiroidismo pode ser detectado pelo teste do pezinho? Antes de você responder, eu quero deixar um abraço aí, que eu estou vendo que o Guilherme Colim entrou. O Guilherme que fez o parto do Breno, um amigo meu querido, né? Pediatra, super empenhado também. Quero agradecer a presença do Nilson, do Emílio, do Moa, da Gi, a Confraria das Estrelas aí em peso para prestigiar essa live. E a gente adora fazer essas lives com o tema de saúde, né? Porque as pessoas se sentem mais próximas ao profissional de saúde, né? Embora essa proximidade, você também, no teu caso, por exemplo, você tem muita proximidade com os teus pacientes, mas a gente consegue atingir tantas pessoas que a gente fica feliz. Então, Guilherme, um beijo para ti. Saudade de ti, viu? A Júlia está perguntando quais são os sintomas do hipertiroidismo. É, antes de responder a Júlia, tu fizesse a pergunta... Ah, eu tinha feito... Ai, caiu meu óculos. O Guilherme, como neonatologista, um excelente neonatologista, um excelente pediatra, meu amigo pessoal, obrigado, Guilherme, por estar participando, Eles fazem esse teste de rotina, né? Então, quando ocorre o hipotiroidismo neonatal, se não for detectado precocemente o hipotiroidismo, e não for tratado precocemente, as crianças podem evoluir com comprometimento, principalmente da esfera intelectual. Então, a gente pode ter sequelas importantes. Então, se faz o teste do pezinho, que é uma punção na região calcânea do pé, e com uma gota de sangue se faz o teste do pezinho para detectar precocemente o hipotiroidismo congênito. E isso é extremamente importante, porque hoje é uma rotina dos neonatologistas, no sentido de detectar precocemente e tratar para que essas crianças não evoluam com deficiência mental no futuro. Mas se detectado precocemente e tratado, a criança tem uma evolução natural. Então, a segunda pergunta do hipertiroidismo, é o contrário, o paciente está andando a 100, 120 por hora. Esse paciente vai ter um aumento da sudorese, vai suar mais, vai ter uma diminuição da tolerância ao calor, os pacientes sentem muito calor, confunde no período do climatério, confunde com o climatério, calor, que são os fogachos, mais sudorese. O paciente tem aumento da frequência cardíaca, tem palpitações, tem tremor nas mãos, emagrecimento. Esses pacientes, de fato, eles emagrecem. Aumenta o funcionamento do intestino. Então, o intestino que funciona uma vez por dia, vai funcionar duas, três, quatro vezes por dia, às vezes com diarreia. Também pode haver queda de cabelos, porque o hormônio tiroidiano interfere nas fases de crescimento do cabelo, então pode ter queda de cabelos. Então, são sintomas... E um aspecto, muitas vezes, passa desapercebido, ansiedade, insônia, e também sintomas depressivos que o paciente pode ter, tanto com hipo como com hipertiroidismo. Então, pacientes muito ansiosos, pacientes com sintomas depressivos, também deve ser afastada uma patologia funcional da títica. Nossa, pra você ver como essa glândula é importante no nosso corpo, né? Ela, na verdade, faz uma bagunça geral no nosso organismo, né, Luiz? Eu não imaginei que fosse tanto assim. Fiquei, agora fiquei... Olha, fiquei surpresa, viu? Muita gente tem problema de tireoide? Tem. As patologias da tireoide, né, na endocrinologia, depois do diabetes, são as patologias mais prevalentes, ou seja, as patologias mais comuns. E dentro, assim, a doença mais prevalente da tireoide é uma infecção crônica da tireoide, chamada tireoidite crônica, que é uma infecção causada pelo próprio organismo, que a gente chama de doença autoimune. O organismo deixa de reconhecer a tireoide como a estrutura própria dele, lança a mão dos glóbulos brancos, né, os dos leucócitos, transforma esses leucócitos em anticorpos, e esses anticorpos vão destruir lenta, gradual e progressivamente as células que produzem hormônio tireoidiano. Então, a doença mais prevalente, mais comum é a tireoidite crônica, que automaticamente leva ao hipotireoidismo, que é a disfunção tireoidiana mais comum. O hipertireoidismo já é menos equente, mas também detectado precocemente e tratado de forma adequada, a gente consegue reverter essas patologias. Para tireoide e tireoides, são coisas totalmente diferentes ou elas funcionam uma pela outra? Como é que funciona isso? Tenho aqui uma outra pergunta. Totalmente independente. É uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes se faz confusão. Se a gente imaginar a tireoide sendo uma borboleta, em cada ponta da asa da borboleta, nós temos uma paratireoide. Então, nós temos quatro paratireoides, que produzem outro hormônio, chamado hormônio da paratireoide, que é o PTH. E o hormônio da paratireoide, ele controla o metabolismo do cálcio no organismo. Quando falta cálcio no organismo, a paratireoide aumenta a produção do hormônio da paratireoide, do PTH, que vai até o osso e sequestra cálcio do osso para manter o cálcio normal no sangue. Ao contrário, quando nós temos excesso de hormônio da paratireoide, nós temos um hiperparatireoidismo. É uma doença onde existe um aumento da produção de hormônio, existe um aumento da produção de hormônio da paratireoide, que vai fazer com que esse hormônio da paratireoide sequerse mais cálcio do osso e aumente o cálcio no sangue. Então, quando a gente tem falta de hormônio da paratireoide, nós vamos ter uma diminuição do cálcio no sangue. Quando a gente tem excesso de hormônio da paratireoide, nós vamos ter um aumento do cálcio no sangue. Então, a gente suspeita de doenças da paratireoide quando a gente tem alterações dos níveis de cálcio no sangue. É, a Ana Paula está aí dividindo com a gente que ela tem o parapopituitarismo. Meu Deus do céu, o que é isso? Tem o hiperparatireoidismo, tem o hipoparatireoidismo, que é da paratireoide, e tem o pituitarismo. Pituitária é hipófise. Nós temos alterações da hipófise, nós podemos ter alterações também da pituitária, que é da hipófise, que é a diminuição da produção dos hormônios, o aumento dos hormônios da hipófise. Mas aí não tem nada a ver com a tireoide nem com a paratireoide. Ah, entendi. Então, por exemplo, se você tem um problema de paratireoidismo, é muito possível que a mulher tenha osteoporose, porque se tira... Sim, isso é muito bem lembrado. O paciente que tem hiperparatireoidismo, às vezes os sintomas são sutis, mas tem o que chama bastante atenção é emagrecimento, normalmente é mais comum em mulheres do que em homens, e as mulheres são bem magras, muito magras, ocorrem principalmente depois dos 50, 60 anos de idade, é uma doença que ocorre mais tardiamente, e a osteoporose é uma das manifestações mais importantes, porque se o hormônio da paratireoide sequestra cálcio do osso, vai diminuir a massa mineral óssea, que inicia com osteopenia e que pode evoluir para uma osteoporose. A diferença que a osteoporose, nós já temos, quando é feito o diagnóstico, nós já temos 30% de perda da massa mineral óssea do organismo. E que é recuperável, né? Porque eu sou uma dessas pessoas que consegui recuperar saindo da osteoporose para a osteopenia através de exercícios físicos e também através de um tratamento que você prescreveu com muita sabedoria, muito cuidado e muito carinho, né? E isso é que é importante, né, gente? Porque quanto mais informação, eu gosto muito de fazer lives de saúde, porque às vezes as pessoas estão tão empenhadas em outras coisas que elas não se atentam aos sintomas, né? Às vezes tem lá um sintoma de depressão, gente, às vezes é só um problema de tireoide, né? É só detectar. Então, às vezes a pessoa fica ali mastigando aquele problema sem ter um diagnóstico correto, né? E o mais importante de tudo isso é a gente não ter medo de buscar resposta, porque muitas pessoas têm esse receio, né? Principalmente quem, neste momento, passa por períodos complicados, né? Ou desafiadores em função da pandemia, tudo vai ficando em casa, vai ficando em casa e esquece de se tratar, né? Então, a gente aqui já ajudou muitas pessoas, muitas pessoas mandam mensagens para nós sobre as lives de saúde, né? Então, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei que você está em horário de consultório, mas a gente sempre agradece muito, porque a tua disponibilidade em estar com a gente é maravilhosa, né? Muita gratidão, viu? Olha, Fabíola, assim, é um prazer muito grande. A gente fica muito lisonjeado em poder participar e a parabenizar esses teus programas, realmente. A gente sabe que, estatisticamente, no Brasil, nós não temos esse número, mas não é diferente. Nos Estados Unidos, 30% das informações na área de saúde são fake news. Então, é importante a gente buscar informação na área de saúde, sim. É importante a gente tirar as dúvidas, mas sempre é fundamental que a gente busque fontes confiáveis nessa informação. Claro, com certeza. Quando a gente tem alguma dúvida, o teu programa realmente é excepcional. A gente conhece o quanto tu és ética e as pessoas que participam são éticas nas informações. Mas quando a gente vai buscar essas informações na mídia, vai buscar na internet, a gente sempre tem que analisar a fonte que está buscando as informações. Porque tem muitos interesses que são camuflados, guerra industrial, preocupação em prejudicar determinados grupos. É muito assim... E a gente tem que buscar as informações em local que sejam confiáveis, sejam seguras. Ah, com certeza. Eu que te agradeço. Hoje, a gente precisa sempre estar preocupado com a prevenção. Hoje, a gente não quer mais ver o paciente doente no consultório. Lógico, a gente vendo o paciente doente, a gente vai tratar com carinho, ajudá-lo a resolver o seu problema. Mas hoje, o objetivo é ver o paciente numa condição preventiva, onde a gente possa, junto com o paciente, discutir a qualidade de vida, alimentação saudável, atividade física regular, respeitando o horário de sono, horário de repouso, horário de lazer. Se socializar, hoje está comprometendo a nossa saúde por diminuição da socialização. Isso é importante. Nós não fomos feitos para sermos eremitas, nós precisamos socializar. E, assim, sempre buscando... Hoje, nós temos formas de prevenir as doenças. E quando o paciente já tem uma doença, principalmente as doenças crônicas, a gente ajuda a auxiliar o paciente na prevenção das complicações, para o paciente ter uma boa longevidade, com qualidade de vida, e, acima de tudo, sempre é o mais importante. Não é isso? Mais importante. E eu soube também que os congressos, esse ano, acabaram sendo online, né? E como nós estamos... Hoje é 1º de dezembro, mas a gente teve aí o mês de novembro dedicado à prevenção do diabetes, né? E eu sei que você é super empenhado, fazendo parte das associações brasileiras de diabetes. Então, como é que você vê, assim, entrando um pouquinho nesse assunto, só roubando mais cinco minutinhos do teu tempo, como é que você vê hoje o diabetes no Brasil, mais precisamente em Joinville? As pessoas estão mais conscientes? Estão se tratando mais? Como é que você... Tem alguma novidade? Eu gostaria de fazer dois comentários, se tu me permitires. Primeiro, em relação aos congressos. De toda essa situação desconfortável, uma coisa boa foram os nossos congressos esse ano. Não deixou de ter o Congresso Americano de Endocrinologia, que é o Congresso da Endocrin Society, o Congresso Americano de Diabetes, que é o Congresso América da Ebitda Association, o Congresso Europeu de Obesidade, o Europeu de Diabetes. Nós tivemos várias... Tivemos muitas lives, tivemos muitas... Nós tivemos aqui, atualmente, nós estamos tendo, nessa semana, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, com uma qualidade excepcional, onde a gente pode escolher o horário que vai assistir às aulas, que as aulas ficam gravadas, onde a gente aproveita muitas informações, a gente consegue interagir com os palestrantes quando a gente está assistindo ao vivo. Então, a gente teve um... Não teve um prejuízo, porque as sociedades se reinventaram, e a sociedade brasileira de diabetes não foi diferente. Então, como tu falaste, nós acabamos de sair do novembro Diabetes Azul, que é um mês voltado ao paciente de prevenção do diabetes, trazer informações para os pacientes, para os familiares, para as autoridades, e, como assim, respondendo a tua pergunta, hoje, não é só no Brasil, isso é global, o paciente diabético, apesar de precisar muita coisa ainda, principalmente os pacientes mais carentes, que dependem do sistema público de saúde, que muitas vezes não têm acesso às inovações, às novas tecnologias, aos novos medicamentos, mas se evoluiu muito no tratamento do diabetes, no controle, e os nossos pacientes diabéticos estão tendo menos complicações. São as complicações da retina, a retinopatia diabética, dos rins, que é a nefropatia diabética, e dos pés, que é o pé diabético. E o mais importante também, prevenir as complicações cardíacas e circulatórias, que, infelizmente, o que compromete e diminui a longevidade do diabético são as doenças circulatórias e cardíacas. Mas os nossos pacientes, felizmente, estão melhor tratados, mas a gente tem muito por melhorar ainda, porque a gente tem muito a oferecer para os pacientes, principalmente na área de tratamento do tratamento. Nós temos drogas novas hoje, infelizmente, com custo mais alto, mas são medicamentos que, além de controlar o diabetes, eles aumentam a proteção cardíaca, aumentam a proteção renal. São dois órgãos, que a gente chama órgãos vitais, que a gente está conseguindo preservar mais o nosso paciente. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do diabetes, que a gente tem um carinho muito grande, e a gente tem, assim, hoje, é uma coisa que dá muito prazer poder tratar um paciente diabético e auxiliar na melhora do controle do paciente e prevenir as complicações. Legal, ótimo. É, gente, é sempre a informação, né? Informação é tudo na nossa vida, né? E, como você falou, tem que ser de fonte segura. Por isso que a gente te traz aqui, por isso que nós temos muitos amigos da área da saúde que se prontificam a vir aqui, né? E também assuntos novos. Hoje nós vamos ter uma live, às 21 horas, sobre uma ciência, que é a numerologia, que muitas pessoas até então não sabem que é uma ciência, né? Inclusive é uma matemática que vai falar sobre a numerologia. Então, quanto mais informação interessante, inteligente, conteúdo bacana a gente puder trazer para os nossos seguidores, melhor. E eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que aqui é muito amor envolvido, muito carinho envolvido. Super recomendo, gente. Ele é o meu médico, né? Eu tenho, assim, respeito pela classe médica. Se você tem algum desses sintomas, procure o seu médico. E é isso que é o mais importante, é a gente buscar o tratamento correto. Obrigada para vocês que ficaram aí. Evelyn está entrando agora. Cida, obrigada. Carina, espero que vocês tenham gostado. Luiz, um beijo grande no teu coração. Muita gratidão, sabe, né? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela confiança. E foi muito prazeroso participar novamente contigo dessa live. Um abraço a todos. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Com certeza contribuiu. Obrigada, um beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, o que dizer de uma pessoa tão maravilhosa como ela, né? Como ele. Ele é realmente super comprometido e estudioso, né? Eu acho que é mais isso que eu adoro. O doutor Luiz Antônio Araújo, endocrinologista. Ele estuda e ele está sempre envolvido com causas. Ele e a Rosângela, que também é a esposa dele, minha amiga querida. Sempre envolvidos em fazer programas de prevenção, tratar os pacientes com esse carinho, sabe? É um médico que você pode... Você não tem que ter pressa, sabe, na consulta. Isso é maravilhoso, né? Gente, eu espero vocês então à noite, às 21 horas, com Lígia Passos. Ela é uma pessoa também incrível e ela vai estar aqui junto com a gente falando sobre numerologia. Gente, é um mundo tão diferente, mas tão diferente, que vocês não podem perder. E amanhã a gente também tem uma live super interessante com o Antônio, que é uma pessoa também sensacional, estudioso. Ele remove tatuagens. Fica perfeito. Uma coisa assim, absurda de legal. Então, convido todo mundo. Um beijo grande. Não se esqueçam de curtir, comentar os nossos posts sempre. E quem não estiver ainda também no nosso canal do YouTube, super recomendo e indico que vocês façam a inscrição, porque tudo que vai para a TV, vai também para o nosso canal do YouTube. Cacá, um beijo. Rô, um beijo. E a gente também agora vai colocar essa live no nosso canal do YouTube também, no Facebook. Enfim, tamo junto. Tchau, gente. Brigadão.